Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a opção da câmera do seu celular E está mostrando porque não está funcionando dentro do aplicativo Google Drive Então se liga no vídeo até o final que agora eu vou estar mostrando como você resolver esse problema dentro do seu dispositivo Bom, você vai vir até as configurações aqui do seu celular Após isso você vem até em App Dentro de App, aperta ver todos os aplicativos Em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Google Drive Seleciona o mesmo, vai vir até onde tem permissões E aqui dentro de permissões você vai estar procurando pela opção da câmera Seleciona a opção de câmera Vai aparecer permissão para acessar a câmera Drive Permitir que esse app acesse a câmera Aonde vai estar em não permitir Então por esse motivo você não consegue ter acesso a câmera do seu dispositivo dentro do aplicativo Google Drive Então você coloca permitir E a partir desse momento já vai estar ativado normalmente Para você utilizar a câmera no aplicativo Google Drive Então é uma função bem simples de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E se ainda não for inscrito, se inscreve aí Ative o sininho de notificação E deixe aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE Até a próxima galera do canal